Eu estou fazendo uma política de distanciamento. É, eu vejo. Então, assim, gente, vocês estão desconsiderando algo que talvez seja a parte mais importante do processo. Que o D'Alessandro, o discurso dele está muito bonito e é a função dele fazer isso. Que o Roger, que é a função do gestor, uma pena que o Hitler não tenha um departamento de psicologia profissional. Uma pena, né? Uma pena, realmente. Eu lembro do Arias dedicando o troféu da Libertadores para o psicólogo dele lá dentro do gramado. Sabe? Então, as pessoas diminuem algo que é muito importante. O jogador de futebol tem muita resistência. Pois é. Mas aí que está aí. Tu tem que insistir. Tem muita resistência. O jogador tem muita resistência. O que eu digo é o seguinte para vocês. Eu não sei, e aí é uma percepção que eu tenho vendo o Enner jogar. E é a mesma percepção que tem o Ernst, tá? Ao olhar o semblante do jogador, a forma como ele reage. Ah, mas ele sempre foi assim. Ele nunca foi... Não é bem assim, tá, gente? Claramente, o que aconteceu ou está acontecendo com o Ender Valencia é a famosa reversão de expectativa. Pô, vocês lembram? O Grêmio vivia o boom do Soares, tá? O que é que o Ender Valencia representou naquele momento? E não estou aqui medindo o que é melhor, não é isso. Eu estou falando o que era naquele momento. Era a resposta. Para torcedor do Inter, era uma resposta. A direção do clube fez um baita de investimento para trazer um jogador que, se não era do mesmo nível, era de um grande nível, jogador da Europa e coisa e tal. Mas eu vou... É que tu está tentando granalisar uma coisa que eu vou quebrar agora. Não, não, eu não vou falar. Tu vai ver que eu não vou granalisar. Ele não vai granalisar. Aí o que aconteceu? O Ender Valencia, ele é recepciado no gigantinho. Pô, olha... Nenhum outro jogador, nenhum outro teve a chegada do Valencia. Mascas com o rosto dele. Não, não, nem o Boé teve. Todo... A chegada do Ender Valencia foi uma chegada de craque. O Marcelo Moreno teve, né? Tá, enfim, eu quero dizer para vocês o seguinte, claro, pô, isso além de dar uma felicidade pela recepção, é óbvio que tu já viu que tu tem uma grande responsabilidade. Tá bom. É proporcional ao status da chegada, é o status de responsabilidade. E é óbvio que está marcado na história dele do Inter, o fato do Inter, embora ele tenha ajudado a construir a caminhada, que ele perdeu dois gols feitos e o Inter não foi disputar a final da Libertadores. E aí, aí é uma sequência. Ah, ele fez o gol e o Grenal. Tá bem, não foi. Para vocês verem, não foi o suficiente. Este ano, o Ender Valencia está marcado por gols perdidos e as eliminações. E mais do que isso, tem um episódio que, na minha opinião, ela é analisando de fora pelo que eu estou lendo do perfil do jogador, tá? Tem um episódio que, para mim, na minha opinião, foi quebrou o cristal. Invasão de campo? A invasão de campo. A invasão de campo. Ali quebrou o cristal. O que é quebrar os cristais? Bem lembrado, é. Naquele momento ali, o Ender Valencia disse para dentro dele mesmo. Estou fazendo uma leitura, gente, tá? Deu. Não vou conseguir. Não é uma leitura. De gigantinho lotado para o torcedor que ele agrediu. Não é uma leitura e eu vou te dar uma informação. Passando por erros contra o Fluminense e o fracasso na Copa América entra no pacote. Eu entendo. Eu entendo o mental do jogador nesse aspecto. Não é uma leitura errada tua. E vou te dar uma informação. O Inter, depois daquele jogo que o Alan Ruschel acaba defendendo o jogador. E expulso. Erroneamente pelo árbitro. Porque tem que ter a regra do bom senso também, né? Junto às 17 regras do futebol. Essa arbitragem brasileira não tem nada disso. É, exatamente. A direção do Inter, não vai falar abertamente, óbvio, mas no bastidor, ela comemorou o torcedor não ter conseguido dar o soco na cara dele. Porque se ele toma o soco ali... Ele vai lá para cima do cara e destrói o cara. Não, ele vai embora. Ele vai embora. Antes destrói o cara, né? É, tá, beleza. Mas para a gente não falar de violência, ele iria embora, certamente. Então, o que eu acho, cara, é que é o seguinte, tá? Não, mas eu só queria terminar. Ah, tá, desculpa. Tá bem, vem. Então, assim, eu queria dizer com tristeza, tá? Que eu acho que talvez não tenha mais volta isso, tá? Tem sim. Tem sim. Não, tá bom. Essa é a tua leitura. Desculpa. Por isso que eu que estou falando. É isso aí. Eu estou falando que eu suspeito que seja muito difícil tu trazer de volta o jogador com essa história. Mas aí tu fala mais do emocional. Emocional. Não é questão técnica. Não, não. É o emocional. O Eder Valencia, em determinado momento, ele foi o principal jogador internacional. Jogador completo, jogador dinâmico, jogador de força. Mas eu vou te dizer, Ribeiro, talvez... Eu acho... Cara, vocês não subestimem o poder da gente, tá? Mas... Para o bem e o para o mais. Mas quando o Eder te traz a informação de bastidor que todo mundo conversou com ele, tenho certeza que o objetivo da conversa não é perguntar para ele se ele desaprendeu a jogar. Não. O objetivo da conversa é entender aqui. E aí... E aí... E fortalecer. E respaldar. E daqui a pouco propor ajuda. E mais. Colocar profissionais à disposição. E mais. E mais. Se tu conversa com um jogador desse tamanho e tu entende assim, é, ele não quer mais, tu vende. Tu dá um jeito de sair, de tirar ele do Beira Rio e tudo mais. Não é o caso. Não é o caso. Ele já dá muito, gente. Eu jogo o que vocês quiserem aqui no programa, tá? Quando ele fizer um gol, um gol pelo Inter, ele não só vai ganhar um abraço, talvez, do tamanho do Beira Rio, de todos, para vocês verem como eles estão imbuídos. E o torcedor tem que abraçar ele. Para vocês verem como o grupo está imbuído. E segundo, esse cara precisa de um jogo para chamar de seu. O que o Alessandro fez é importante, tá? Claro. O Alessandro foi ao público e disse, ele é muito bom. É isso que ele precisa ouvir nesse momento. Claro. Mas sabe de quem ele tem que ouvir isso? E ele vai ouvir quando ele fizer esse jogo de exceção? Da torcida. Claro. Da torcida. E outra, sabe o que o senso comum, nesse momento, pensa e projeta? E eu não vou aqui julgar se é correto ou não, porque é legítimo. O senso comum, nesse momento, quem está nos assistindo, pô, um milhão e meio por mês, problema emocional, cabeça, só por me faltar. Mas, gente, não tem nada a ver com o salário. Por favor. Não tem nada a ver com o padrão de vida que ele tem. Ninguém está imune a isso. Tu está certo. Ninguém está imune a isso. Mas só uma pessoa pode explicar isso e a torcida comprar. Da Alessandro. É o único que pode pedir paciência. Dizir a público. Um cara que tem tamanho para pedir paciência. Já vou seguir esse assunto do Valência com vocês. Antes, um assunto importante.